Esta é uma história que se passa no coração da Amazônia, no município de Iranduba, perto de Manaus, no Amazonas. Nesta casinha de um hotel de selva instalada no rio Ariaú, afluente do Rio Negro. Nossos personagens são o fisioterapeuta mineiro Igor Simões e os estudantes manauaras Rayane Uchoa, de 9 anos, e Leonardo Souza, de 11. Este mamífero muito inteligente, ameaçado de extinção, também participa. É o boto vermelho, que por conta dos documentários do oceanógrafo Jacques Cousteau, ficou conhecido como boto cordeirosa. Esses animais são ameaçados de diversas formas, fazer amuleto, tirar a genitália, tirar o olho. Igor Simões é o criador da bototerapia, fisioterapia assistida por golfinhos de rio. Especialista em rolfinho, usa a técnica de alinhamento corporal, que envolve reeducação dos movimentos e manipulação de tecidos e vértebras, para preparar a criançada para entrar na água. Leozinho, que tem um histórico de malformação congênita, vai abrindo a caixa torácica e respirando melhor. Ela não tinha a flexibilidade de ir para o lado e para o outro, e nem fazer o movimento do golfinho e nem do boto. E agora você já consegue? Já. A bola ajuda no alinhamento da coluna da Rayane. A garota tem anemia falciforme, um tipo mais grave de anemia, que obriga a realização de contínuas transfusões de sangue. Ah, é muito legal, a gente fica brincando, toca o berimbau, faz o alongamento. A terapia com golfinhos existe há cerca de 40 anos em 40 países. É mais forte hoje nos Estados Unidos. Mas a bototerapia apresenta uma diferença fundamental. Aqui, os animais estão no ambiente natural e não em cativeiro, como é mais comum. O Ibama deu parecer técnico favorável à realização do trabalho, que respeita regras para não molestar os animais. Os peixes oferecidos, por exemplo, são sardinhas e jaraquis, os mesmos que os botos pescam naturalmente. E a quantidade é limitada, para evitar dependência. Além disso, muitas vezes, o Igor usa só as brincadeiras com bolinhas para atrair os botos. Para participar da bototerapia, as crianças passam por um processo de seleção por médicos de entidades como a APAI e o Banco de Sangue do Amazonas. O que tem no animal que proporciona algum tipo de cura para essas crianças que têm doenças variadas? O princípio de cura deles é realmente o contato com a alegria, é o contato com o animal, é estabelecer esse forte vínculo com a natureza. Isso naturalmente vai ajudar as crianças. Ela não sente mais dor no corpo, ela anda bastante, andava todo canto, ela não estudava, agora ela já estuda. Toda a família ficou feliz que ele conseguiu andar, né, que era o nosso sonho e o sonho dele. E além dessa parte da mobilidade, o que mudou em termos de comportamento? Ficou alegre, ficou feliz e ele se movimenta, ele faz tudo, tudo praticamente. Ficou alegre, ficou feliz e ele se movimenta, ele vai ter tudo, tudo, tudo... A CIDADE NO BRASIL